São Paulo está com um Zete, dois Cafu, três Júnior Baiano, quatro Gilmar, meia dúzia André, cinco Doriva, nove Palinha e dez Juninho, onze Euler, oito Guilherme e sete Miller. O técnico é Tele Santana. O trio de arbitragem tem como juiz Márcio Rezende de Freitas, auxiliar número um Rubens José Forte e o número dois Wagner Celane da Silva. É o começo do jogo em Araraquara, o São Paulo com Zete, Cafu e Miller de volta depois do jogo da seleção, sem o Leonardo suspenso e o Valber machucado. Aí a ferroviária trabalhando com João Batista no campo de defesa. Marquinhos, lançamento cumprido lá no campo de ataque, ele buscou o Otávio Augusto, sai na velocidade e sai com a bola para a linha de lado. Você está revendo aí a escalação da ferroviária, os onze jogadores do técnico Rubens Minelli. Ferroviária que tem 14 pontos ganhos, ocupa a décima posição dentro do campeonato paulista. E o São Paulo de Tele Santana com 24 pontos ganhos, está ao lado do Palmeiras na vice-liderança, três pontos atrás do Corinthians. Muito importante para o São Paulo, uma vitória no jogo de hoje. E a expectativa, quando você revê aí o nome, confere os árbitros, Márcio Rezende de Preta, juiz internacional. A expectativa é, portanto, para que o São Paulo saia para o jogo e volte de Araraquara com os dois pontos, para continuar ali na cola do Corinthians. A análise é de Juca Kfuri. Boa tarde, amigo da Globo, boa tarde, Kleber. É isso mesmo, São Paulo tanto vai para frente que está jogando com apenas um volante, com Noriva, jogando com três atacantes. Essa discussão toda que envolve o Barreira, nem sempre um time que joga com três atacantes é um time mais ofensivo do que aquele time que joga com dois. Mas, enfim, São Paulo vai todo para frente, é exemplo do que fez no meio de semana contra a Conte Preta, quanto ganhou com facilidade no Murumbi. E, por isso, a perspectiva é de um jogo muito aberto, de um jogo muito franco, porque a Ferroviária também há de querer aproveitar o maior espaço que vai ter pela frente. Ferroviária sai jogando depois do toque de João Batista. A descida é do zagueiro Vilmar. Olha que boa abertura na direita. Vai chegando o Ponta Ronaldo. Faz o cruzamento. Júnior na jogada. Com ele, o Otávio Augusto melhora o zagueiro do São Paulo. Depois, Gilmar e agora o André. Acalma o jogo, a defesa tricolor. Juninho. Trabalho lá na direita com o Capu. Foi apertado pelo Delvão. O Júnior está jogando. Tem tranquilidade o São Paulo nessa saída de bola. Juninho. Vai buscar lá pela direita. Ele recebe a marcação do Marquinhos, que saiu aqui da lateral direita e foi acompanhar o Juninho. Nesse princípio, parecendo que vai fazer uma marcação individual em cima do Juninho. Olha o Gilmar. Palinha. Hoje mais recuado. Armando mais o time. Miller foi puxado. O juiz disse que não. A impressão é que o zagueirão segurou o Miller. A torcida protestou. Está jogando outra vez a ferroviária pela direita. Boa jogada do João Batista em cima do Miller. Um bom público aqui na fonte luminosa. Olha a roubada do Guilherme. Euler. Tem até espaço para bater se quiser. Pé esquerdo na bola. Ela explodiu. No zagueiro, viu? Volta o André. Apoia o São Paulo. Miller. Outra vez o André. Cruzamento saiu com todo o defeito. João Batista domina. Acalma o jogo com o Marquinhos. Percebe de volta. Boa tabela ali na defesa. Lá vai para a defesa. O ponta direita, Ronaldo. Olha o cruzamento. Júnior com o peito. Não conseguiu aliviar. Otávio Augusto briga. Ganha escanteio a ferroviária. Se agita a galera de Araraquara. É o primeiro escanteio. O experiente é Delvan, que já passou pelo Santos, pelo Santo André. Vai para a cobrança. Preferiu o toque aqui para o Marquinhos. Agora o cruzamento. Vai para o fundo. Chegou a tempo. Cruzou o rasteiro. A bola bate em Júnior e sete. Se assusta com a bola que chega depois do toque de Júnior Baiano. É claro que a bola mais bateu no Júnior Baiano do que ele tentou alguma coisa. Você viu depois o tapa de Zete colocando a bola para escanteio. É mais um. Só um homem da ferroviária dentro da pequena área do São Paulo. O Edelvão vem de novo para a cobrança. São quatro minutos e meio do primeiro tempo do jogo. Agora o Edelvão vai jogar a bola lá dentro. O desvio de cabeça. Olha o gol. Gol. Da ferroviária. Na cobrança de escanteio de Edelvão. O desvio. E Otávio Augusto manda a bola para a rede. Na cara de Zete. Só tinha ele dentro da pequena área. Mas foi o suficiente para que a ferroviária marcasse o primeiro gol. Leva a loucura a torcida e você revê. Com cinco minutos de jogo. A ferroviária faz um a zero no São Paulo. Otávio Augusto que é o artilheiro da equipe. Fez seu quarto gol no campeonato. Agora a ferroviária vai poder mais do que nunca usar a estratégia do contra-ataque, Juca. Pois é. E parece até marcação da gente. Mas duas vezes por causa do Júnior. O primeiro está bom. A bola bateu nele. Bateu no Zete. Foi o escanteio. Mas na cobrança do Edelvão. A bola era todinha dele. Ele simplesmente furou. Aí não havia goleiro para pegar a bola. O Júnior definitivamente parece que não nasceu para jogar no São Paulo. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Olha a tentativa do São Paulo lá pela direita. O lançamento do Júnior foi muito comprido. Não dava para o Capu. Nós já passamos de seis minutos nesse primeiro tempo. A ferroviária na frente. Um a zero. Gol de Otávio Augusto. E a última vitória da ferroviária sobre o São Paulo foi no dia 12 de fevereiro de 1991. Já faz três anos. No vento, São Paulo. Esse jogo foi aqui. A ferroviária venceu por três a dois. Aí nesse ano de 94, o São Paulo não tem se dado bem quando joga no interior. Tanto que já deixou cinco pontos. Cinco preciosíssimos pontos no interior. Contra a ferroviária no primeiro turno. Quatro a zero, São Paulo no Morumbi. Ataca novamente o time de Araraquara. Aí o Luciano. Jogou a bola lá dentro. André. Sai para a jogada. O Ronaldo aperta. O André faz bom giro e toca para Gilmar. Bola passou pelo João Batista. Encontrou o Guilherme. Um toque de efeito para o Palinha. Pé alto. Jogador meio campista, Joãozinho. Foi com o pé lá na cabeça do Palinha. O Márcio Rezende marcou o jogo perigoso. Aí a falta para o Juninho cobrar. Miller saiu da esquerda. Trabalhou no meio com o Juninho. O passo saiu errado. Ainda ele assim briga. Dá o carrinho Juninho. Tudo normal. Na bola. O Ronaldo. Ponta da ferroviária. É quem vem aqui ajudar a defesa. André. Recoloca o São Paulo no ataque. Miller. Tentou arrancar. Eram dois jogadores. Ficou sem chuteira o Miller. Marquinhos deu uma força ali para ele. Deu a chuteira para ele. Mas a bola segue com a ferroviária. Trabalha bem, Edelvan. Ronaldo chega. Marquinhos vai passar. Pode testar a jogada de fundo. Ele prefere a jogada individual. O Doriva foi no corpo. A torcida reclama. O juiz manda seguir. Palinha. Vai para o apoio do Capu. O Euler aberto na direita. O Miller bem aberto na esquerda. E o Guilherme no meio. Trabalha o Euler. Vai para cima da marcação. Deixou o Luciano. Vai para o fundo. Na velocidade. Mais uma vez reclama de falta. E outra vez o Márcio manda seguir. E essa foi claríssima. Falta sem dúvida alguma. Olha a ferroviária jogando bem. Dois lindos tribles. Do Edelvan. Ronaldo. Gilmar marca. Atrapalha a ação do Ronaldo. Capu. Tranquiliza. Juninho vai armar o São Paulo. Olha outra vez. Usando a velocidade do Euler. Faz bem a cobertura do Luciano. Segue o jogo. A ferroviária tem a tranquilidade. Com o Laércio. Agora o Márcio Rezende deu um jogo de corpo ali no João Batista. E tirou o jogador da ferroviária do lance. Juninho e André. Márcio São Paulo. Miller. Na proteção. Faz a jogada de primeira. Que ele fez tão bem contra a Argentina. Repete agora. André entra. Cruza. Rafael. Olha o Miller. Salva embaixo do gol a zaga. Miller outra vez. Mais um cruzamento. Passou pelo Rafael. E o Guilherme perde a chance. O São Paulo está no jogo ainda. Que grande sequência do São Paulo. Por duas vezes a ferroviária se salvou lá embaixo. Agora o jogo está parado com uma falta do Júnior. Impressionante. Primeiro zagueiro. Veja aí. A bola passa pelo Rafael. Miller. E o Vilmar salva. Vai ter uma chance ainda. O Guilherme depois da jogada boa do Miller aqui pela esquerda. E no chute cruzado do Guilherme. Olha como ela passa por todo mundo. Grande oportunidade perde o São Paulo. Um começo de jogo de arrepiar em Ananacuara. 1 a 0 já para a ferroviária. Joãozinho. Doriva na marcação. A bola espirrada cai com o Edelvan lá na esquerda. Fez a jogada a Luciano. Tentou escapar. O Joãozinho. Quando nós passamos de 10 minutos. É o primeiro tempo de jogo. 1 para a ferroviária. Otávio Augusto marcou. 0 para o São Paulo. Palinha. Que boa bola do Palinha. Mas o juiz parou o jogo. E já cartão vermelho. E deu certo. Para o Guilherme e para o Vilmar. Deu certo. Porque eles trocaram fora do lance. Eles trocaram pontapés ali. Vamos ver se o replay pega. Mas fora do lance. Com a bola correndo. Eles se estranharam. E fez muito bem o Márcio em expulsá-los. O Guilherme fica transtornado. Tentou partir de todo jeito para cima. Vamos acompanhar. Olha aí. Olha aí. O Vilmar dá por baixo. E o Guilherme tentou dar a cotovelada. Para azar dele o juiz estava a 3 metros do lance. E aí não teve jeito. Márcio Rezende de Freitas. Para acalmar logo. Dá cartão vermelho para o Guilherme. Número 8 do São Paulo. E também para o Vilmar. Zagueiro central número 3 da Ferroviária. Vai sobrar mais espaço ainda. Para um jogo que já é absolutamente franco. Mas nessa eu tenho a sensação. Que a Ferroviária sai perdendo. O Júnior Baiano levou o Guilherme até o vestiário. Tranquilizando o artilheiro do São Paulo. Que fica fora do jogo. Logo a 10 minutos do primeiro tempo. É o Guilherme artilheiro do São Paulo com 8 gols. Ele que brigava por uma posição no ataque do time. Miller faz a jogada com o Juninho. Levou um tranco duro o Juninho. O São Paulo ficou com a bola. O juiz manda seguir. Gilmar abre Júnior Baiano. Trabalha. Vai para o campo de ataque. Olha para frente. Vê para quem tocar. Faz essa enfiada de bola para o Euler. Protegeu bem. Foi falta. Abre os braços do jogador Luciano. Mas ele tocou realmente o Euler por baixo. Quando fazia a proteção ao ponta do São Paulo. Você está revendo aí. O toque no pé de apoio com o pé direito. O Luciano tocou o Euler. A falta na intermediária. É uma boa distância. O Rafael a si mesmo. Experiente Rafael. De 41 anos. Já vai organizar uma barreira ali para o canto esquerdo do gol dele. Só dois homens por enquanto. Juninho rola. O São Paulo vai armar o jogo. Preferiu não bater direto. Júnior. Lá na direita. Euler. Nem para o filho do vento dava essa. Só tiro de meta. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. O patrocinador oficial da seleção brasileira. O canhoto Rafael bate a bola firme. Ele é para o campo de ataque. Marquinhos faz o desvio. Ronaldo chega na marcação do Doriva. A sobra de bola é do André. Capu. Teve velocidade. Chegou e dominou. O Edelvan volta para acompanhar o avanço do lateral do São Paulo. Boa jogada do Capu. Fez a volta em cima do Edelvan. Está ali no lance. Fazendo falta. Vai pintar cartão para ele. Cartão amarelo. Edelvan insistiu na marcação. Depois de ser pintado. Foi para cima do Capu. E travou por baixo. Está aí o cartão amarelo. Para o número 11 da Ferroviária. Amanhã a partir de meio dia. Você já vê a falta. Todos os detalhes. Todas as emoções. Do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. A abertura da temporada 94. Com o Senna na pole. O Christian larga em 11º. E o Rubinho em 14º. Amanhã a partir de meio dia. Aí o Juninho para a cobrança da falta. Subiu bem a defesa da Ferroviária. Para tirar foi o Pedrinho. E na volta uma falta. Lá no ataque do São Paulo. Ferroviária 1 a 0. É o primeiro tempo do jogo em Araraquara. São os lances do campeonato paulista. Ferroviária ainda não venceu nenhum dos times considerados grandes nesse campeonato. O melhor resultado que conseguiu foi um empate contra o Santos na Vila Belmiro. Mas perdeu do Corinthians e do Palmeiras aqui. E no primeiro turno perdeu do São Paulo. No Morumbi por 4 a 0. Vai para o ataque a Ferroviária com o Luciano. Prefere o jogo curto com o Edelvan. A tabela saiu. O Luciano tem espaço. Joga a bola lá dentro. O Otávio Augusto dominou. Ele é perigoso. Aí a tentativa do Edelvan. Pegou sem jeito. Pegou desequilibrado. Mas é claro. A torcida dá o apoio. O time está na frente. Vale tudo. Tiro de meta para o Zete. Ele está jogando com o Gilmar. Ora o Palinha. Ora o Juninho. Como agora. São os jogadores que encostam para começar o jogo pelo São Paulo. O Palinha sofre falta. E não gosta. A falta foi do Joãozinho. O juiz chama a atenção do Palinha. Não precisa ficar nervoso. Ele marcou a falta. Júnior Baiano arrisca de longe. Rafael bem colocado e seguro. Encaixa sem problema. Mas não gosta. Do meio de campo deixar o Júnior chegar e bater. Nós passamos de 15 minutos. É o primeiro tempo de jogo. O placar 1 para a Ferroviária. 0 para o São Paulo. Caputo tocou de cabeça. Palinha. Põe no chão. Doriva. Trabalha ainda no campo de defesa. Pela esquerda o jogo com o André. O Marquinhos lateral sai para dar o combate. O André domina bem. Doriva. Passa mal. João Batista. Ronaldo. Agora o André está lá no ataque. O Doriva tem que sair na cobertura. João Batista. Trabalhou bem. No apoio o Marquinhos. Doriva. Cercou. Tocou na bola. O arremesso é da Ferroviária. Vai o Marquinhos. Se movimenta lá dentro o Ronaldo. É quem recebe no fundo. Protege. O André tocou na bola. É escanteio. Quis ser mais esperto ali o Doriva. E jogar a bola para o Zete. Cobrar um tiro de meta. Mas Juiz e Bandeirinha estavam bem colocados. É mais um escanteio. Vale lembrar que o gol da Ferroviária saiu exatamente na cobrança de um escanteio. O Edelvan é quem novamente vem para a cobrança. Lá dentro da área. O Ronaldo que foi o homem que desviou no primeiro gol. Olha aí a cobrança do Edelvan. Agora no meio do caminho o Cafu. E cede mais um. Cafu aí fica na proteção. O Otávio Augusto está lá dentro. Também o zagueiro da Ferroviária. O Edelvan vem mais uma vez para a cobrança. Olha que boa distância toma. Vem no pique e manda o pé esquerdo nela. Zete saiu. Passou pelo Zete. Otávio Augusto. Lá embaixo o Palinha tira. Mas o Juiz acabou pegando a falta em cima do Zete. É bom ver de novo. Eu acho que os dois passaram pela bola. E o Palinha tirou. Seu velho perigo de gol. Você viu certo, Kleber. Aconteceu nada. Falando de tal Cafu. Trabalhando aqui pela esquerda. Miller recebeu. Protegeu. A marcação do Pedrinho é firme. E na interpretação do Márcio, Paltosa. Pedrinho que faz sua estreia hoje aqui na Ferroviária. Foi contratado junto ao Rondonópolis. Joga no lugar do Beto, que é o titular. E que foi suspenso por três cartões amarelos. A Ferroviária também não tem o César, o meio à direita. Outro jogador que cumpre suspensão. Juninho trabalha. Errou no toque. Marquinhos domina. Sai da marcação do Palinha. Trabalha o jogo com o Edelvan. Busca a velocidade aqui do Ronaldo. O André faz a cobertura. E o Juiz dá falta do Ronaldo. O Júnior baiano cobra rapidamente. Você viu de novo aí. Trabalha de Gilmar. Se manda o zagueiro. Tentou jogar nas costas do Luciano. Nenhuma chance para o Euler. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet da Olé. Participe já desta grande promoção. Atrás do esquerdo, o Luciano sai trabalhando pela Ferroviária. Buscou a jogada do Otávio Augusto. Ele desfio de cabeça, mas o Júnior no meio do caminho dá o balão. E aí é a vez do Laércio. Se esforçar para tocar a bola a arremesso. É São Paulo no ataque. Torcida está dizendo que não. Bola de volta, nem pensar. 1 a 0 para a Ferroviária. A bronca do Tele Santana aqui no banco é que ele acha que o jogo, o São Paulo está jogando muito complicado. O comentário dele foi o seguinte, parece que eles não sabem jogar simples. Ele quer um toque mais rápido e que o São Paulo saia mais rápido para o ataque. Mais quieta aí a galera do São Paulo. Um novo arremesso para o Capu. E essa complicação, o Cleber, que o Tele observa e é evidente, tem uma razão de ser muito simples de ser explicada. Falta o Leonardo, que é o jogador que simplifica o jogo do São Paulo, uma ligação muito importante. Olha o Capu com o Miller invertido, lá na direita agora. Dessa vez, o juiz não entrou na do Miller, manda seguir o jogo. Se manda o Joãozinho. Era para lançar, brecou. Deu uma volta em torno dele mesmo, sem ninguém a marcar e atrasou todo o ataque. Agora o Edelvan vira bem o jogo. Marquinhos vai para o apoio novamente no lateral da Ferroviária. Ronaldo encostou, faz a jogada. Cruzou, Otávio Augusto, sobe. Ela passa pelo Otávio, não passa pelo Capu. Edelvan. Passou pelo Capu, não passou pelo Doriva. Bem na cobertura, o volante do São Paulo. Agora tem a chance do contra-ataque. Falinha. Com algum espaço. Colocou o Miller na corrida. Chegou bem o Pedrinho. 20 minutos do primeiro tempo, o São Paulo vai perdendo em Araraquara. Ferroviária, 1 a 0. Joãozinho. Viu a descida do Luciano. Escala o lateral para o ataque. Recebe de volta. Ainda o Joãozinho. Aí a Ferroviária vai tocando bola. Esperando. Sem querer precipitação. Sempre livre aqui na direita ou Marquinhos? E aí fica ruim porque o André tem que sair. É que o Marquinhos fez o jogo errado. O Ronaldo abria pela direita. Ele tinha que ter feito o jogo porque quando o André acompanhou o Marquinhos, o Ronaldo ficou livre. Acabou fazendo falta ao lateral. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo em você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Agora, de cara nova. A gente vai chegando na metade do primeiro tempo. O São Paulo teve, na realidade, aquela chance que o Miller teve o gol salvo pelo zagueiro e depois o Guilherme. No mais, não chegou no Rafael, hein, Juca? O São Paulo está fazendo, como o Pelé já reclamou, uma partida muito esquisita. O São Paulo se caracteriza por ser um time de toque rápido, de um toque objetivo na direção do gol. E não está saindo nada disso. A Ferroviária conseguiu o seu gol logo do início. Está cautelosa. Perdeu o Vilmar. Ficou mais cautelosa ainda. E assim, o jogo que começou absolutamente eletrizante, a essa altura, é um jogo que deixa um pouco a dever. A Ferroviária tem um arremesso aqui no ataque pela direita. O zagueiro central, Vilmar, e o centroavante, Guilherme. Um da Ferroviária e outro do São Paulo foram expulsos com 10 minutos de jogo. Olha o trabalho do Edelvan. Doriva ficou, Edelvan cruza. Vem o Júnior Baiano no meio do caminho, o André. E agora o Juninho puxa o ataque. Aí o Capu. São cinco jogadores do São Paulo nesse instante no campo de ataque. Passa também o André aqui pela esquerda. A Ferroviária tem um a mais, sete. Olha o cruzamento do Capu. Subiu para tirar o Pedrinho. Passou a bola pelo Luciano. O Capu tem a chance outra vez. Tentou o drible. Deu certo ainda. Mas se recuperou muito bem o Luciano. Contou com a ajuda do Joãozinho. E o time da casa acalma a jogada. Júnior chega dividido com o Edelvan. A sobra é do Ronaldo. Marquinhos. Vai para o ataque. De novo eles vão fazer um 2 e 1 aí em cima do André. Melhor ainda foi a virada de jogo do Marquinhos. Só que teve um pouco demais de força. Capu. Juninho sai. O Edelvan volta para marcar. Não viu a opção de ataque. Juninho está pedindo para o Euler encostar mais para receber. Mais perto dele. Olha o Doriva. Balinha e Gilmar. Juninho faz o jogo com o Capu. O Doriva se apresenta e recebe. Bem na marcação o Marquinhos saindo da direita. Vindo aqui no meio do campo. Se encolhe toda a ferroviária. Nenhum jogador da ferroviária no campo de ataque. Doriva e Júnior Baiano. Só o Zete no campo de defesa do São Paulo nesse instante do jogo. Olha o Miller brigando com o Pedrinho. Foi derrubado. Agora fazia a jogada correta. O Miller virou para cima do Pedrinho. Reveja que o Pedrinho segurou e ainda deu por baixo. Agora não há dúvida. Houve a falta. Aqui é muito perigosa. Nós estamos chegando a 24 minutos do primeiro tempo. O São Paulo perde por 1 a 0. Tem essa falta na meia esquerda do seu ataque. Olha o Rafael. Pose de tranquilidade. Vai armar a barreira. O Miller ainda sente. Aí a parte de trás do joelho. O Júnior Baiano está na jogada. Ele bate forte. O Juninho também no lance. Bate com mais jeito. O Palinha está por ali. Pode fazer aquela jogada. Um rola, o outro segura. A determinação do Terê é para que o Juninho bata direto. Tem um jogador da ferroviária muito perto. O Palinha reclama. Você viu todo o ângulo que tem o atacante, o cobrador. Dá mais uma conferida na barreira. O Rafael vai para a cobrança. Juninho, pé direito. Ela toca na barreira. E vai pela linha de fundo. São Paulo tem escanteio pela ponta esquerda. O próprio Juninho dá o pique ali para pegar a bola e cobram. Bola que ficou lá pertinho da torcida do São Paulo. Está atrás do gol do Rafael. Vai o Juninho para a batida. O Júnior Baiano está lá na área. Bateu o Juninho. Júnior tentou. Ela passou. E aí mais bateu no Euler do que o Euler chutou para o gol. Só tiro de meta. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Não se contente com pouco. Fundos Investimentos Itaú. Você viu como o Euler não conseguiu chutar. Nós chegamos a 25 minutos e meio. O primeiro tempo tem 1 a 0 Ferroviária no placar. O gol foi de Otávio Augusto. É ele que subiu aí nessa jogada com o André. Trabalha Pedrinho. Vai embora o volante da Ferroviária. Boa abertura para o Ronaldo. Chega o Gilmar na cobertura. Protege. Passou duas vezes o pé em cima da bola e conseguiu o espaço. E o tempo certo para a bola se perder lá pela linha de fundo. Lester. Um ladrão quase perfeito. Filme inédito hoje em Supercine. Pela direita é a saída de bola do São Paulo com o Cafu. E o Miller ainda manca bastante. Sentindo aquela pancada que ele recebeu no último ataque do São Paulo. Gilmar. Saiu Doriva. Tem o Juninho de um lado. Fugiu um ar do outro. É com o quarto zagueiro a jogada. O Miller outra vez se apresenta. Protege. Já levou mais uma. Com dificuldade o Miller é de movimentação. Dominou a Ferroviária. Sai jogando o Marquinhos. O Miller vem por baixo. Veja aí a dificuldade em se levantar. O Camisa 7 do São Paulo. Está mancando. Está sentindo a perna. Perna direita. Se o Tele precisar mudar. Quais são os cinco reservas do São Paulo, César? Ele tem como opções no banco o Rogério, o goleiro, o Bordon, o que é zagueiro, o Axel, o meio campo. No pro ataque o Jameli e o Caio. Quer dizer, nenhum jogador exatamente com a característica de velocidade do Miller, né, Juca? Ele teria que mudar um pouquinho o jeito de jogar. É, pois é. Perder o Miller nessa altura seria realmente fatal pro São Paulo. Porque, na verdade, o São Paulo já precisaria encostar mais no Cafu no meio campo. E arrumar uma solução ali pela lateral. Porque quando o Cafu desce o jogo muda. Se perdeu o Miller, as coisas ficam muito complicadas. Deu duro ali o Palinha. Tomou a bola. Faz o jogo com o Doriva. E sofre falta depois. O Palinha está nervoso. Já deu uma cutucada no Joãozinho. Agora há pouco reclamou de uma falta sofrida. Tomou uma bronca do Márcio. E aí ele vai correndo junto com o Joãozinho. Juninho. Júnior. Dominou o Cafu. Tem pouca opção no ataque. Por isso trabalha aqui no meio com o Doriva. E o Gilmar. O Miller está pedindo pra voltar. Foi autorizado. Está de novo em campo. Gilmar. Bola vai passando pela defesa. Indecisão. No momento de indecisão da defesa da Ferroviária quase deu. Doriva girou bem. Tocou com o Júnior. Torcida do São Paulo começa a se manifestar. Não fica quieta não. Traz o time pro ataque. Juninho tentou a arrancada. Foi derrubado pelo Joãozinho. E evidentemente quer retardar. O jogo e leva o cartão amarelo. Fez a falta por trás. No Juninho. Cartão amarelo pro Joãozinho. Camisa 10 da Ferroviária divertido. O São Paulo tem essa falta. Uma posição bem central. O Rafael. Mais uma vez organiza a barreira. Olha o André pedindo pro Gilmar. Correr lá pra esquerda. Olha o Júnior Baiano. Lá vem a bomba. Rafael largou. Uma pancada do Júnior Baiano. O Rafael reclama do Márcio Rezende porque a cobrança do São Paulo foi rápida. Olha que tijolo que veio. Rafael largou e aí a defesa espanou pra qualquer lado. São Paulo está jogando com a Doriva. Juninho. Trabalha no meio. Miller. Antes dele o quarto zagueiro da Ferroviária Laércio. Duas vezes. Toda a torcida do São Paulo presente em Araraquara em bom número. Zete. Tem o André aqui na esquerda. Ele prefere o lançamento. Ficou difícil pro Juninho dominar. E aí ele acabou fazendo falta. Em cima do João Batista. Bem no círculo central tem essa falta. A equipe da Ferroviária. Chegou ali o Laércio pra cobrança. Um deixa pro outro. É o Laércio mesmo que vai bater. Bola lá pra área. Cafu. Doriva. Tem dificuldade. Gilmar de primeira tirou. A bola volta pra Ferroviária com João Batista arrumando aqui pro lateral Marquinhos. João Batista de novo. Boa. Pinta em cima do Doriva. Outro bom drible no André agora. Por baixo o Juninho. Chegou acabando com a festa. E já meteu boa bola pra Euler. Rafael vai chegar primeiro. E aí não tem brincadeira. Um bico na bola. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Nós já temos mais de meia hora neste primeiro tempo. 1 a 0 Ferroviária. Gilmar desce pelo São Paulo. Miller. Outra vez. Ajeitou. De primeira. André. A bola volta pra Miller. Olha o Gilmar onde tá. De centroavante. Capu. Bateu pro gol. 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 Com o Cambalhata na festa. Capu. O som é pra alegria da torcida do São Paulo. Miller trabalhou. Gilmar fez um pião ali como um atacante. Como um centroavante. E o Capu mandou a bomba de pé direito. Veja outra vez. Acompanhe todo o lance. Olha como o Miller toca. Bom giro do Gilmar. E um chute seco. Rasteiro do Capu. No canto direito de Rafael. Pra festa do pessoal no banco de reservas do São Paulo. E a Cambalhata da Alegria do Capu. A 31 minutos. O São Paulo consegue o empate, Juca. Capu. Capu faz a diferença. Ele era disparado. Melhor jogador em campo. Tentando se movimentar. Foi só ele abandonar um pouco a posição dele. Saída lateral. E pro meio. O jogador moderno que é. Tá aí o empate. E lá vai o Juninho. Ganhou bem o Juninho do Pedrinho. Se manda. Cortou mais um. João Batista já ficou. Euler arruma. Palinha passou. Euler se complicou um pouco com a bola. Atrasou um pouquinho o lance. Mas ainda dá. Miller. Olha a descida do Capu. Chega aí o autor do gol de empate. Palinha. Grande. Bola pro Capu. No peito. Ia pintando um golaço. Mas o Capu tocou a mão na bola. Foi o primeiro gol do Capu do campeonato. E na hora da comemoração. O Telê levantou. E gritava pro time. Vamos com mais raça que dá. Agora diga uma coisa Juca. A jogada do Palinha foi realmente bonita. Mas esse não é o tipo de lance complicado. Que diz o Telê. É. Foi. Foi. Na verdade. Ele podia ter simplificado muito o lance. A São Paulo trocou mais bola. Do que normalmente deveria ter trocado. E acabou saindo do gol. Essas coisas são assim mesmo. Agora. Complicada mesmo é a vida do técnico Barreira. Porque. Ou ele pede para a tica mudar o regulamento. Escalar 12. Ou ele dá um jeito para o Capu. O Capu não pode ficar fora da seleção principal do gol. Miller pediu para ser substituído. Vai entrar Caio no São Paulo. Nós temos 33 minutos. Do primeiro tempo. O Miller está pedindo alteração. E não vai esperar nem o intervalo do jogo. Ajudou no empate. Vai embora o Miller. Para a entrada do Caio. Lembrando que no lance. Nesse primeiro tempo o Miller levou uma pancada. Sentiu. E vai embora machucado. Não deu nem tempo do tele. Dar recomendações para o Caio. A única coisa que ele disse para o Caio. Uma frase. Só foi o seguinte. Caio. Você é garoto. Tem que correr. Entra Caio. Sai Miller. Na equipe do São Paulo. Cofa do mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. O patrocinador oficial da seleção brasileira. Olha a Ferrovieira chegando. Veio bem o Juninho na cobertura. Gilmartes Pachô. Toque de cabeça do Laércio. A bola cai com o Palinha. Acalma o jogo. Olha o Caio. Marquinhos veio bem. No meio do caminho tomou a bola. Trabalhou com o Pedrinho. Edelvan. Onde está o Edelvan? Ajudando na marcação. Armando o jogo. Dando para o Marquinhos. João Batista e Joãozinho. O apoio agora é pela esquerda do lateral Luciano. João Batista. Recebe a marcação do Doriva. Eficiente marcação do Doriva. Tomou a bola. Palinha recebeu de Juninho e já lançou o Euler. Vai correr com o Laércio. Brecou. Caiu. Protegeu. Levantou e perdeu a bola. Agora é a vez da Ferroviária contra atacar com o Joãozinho. Tentou virar o jogo. Um lançamento muito comprido. O Gilmar cortou. Ainda dá para ver a Ferroviária. Toque do Edelvan para o Ronaldo. Ele vai para cima da marcação. Tentou o drible ali no Gilmar. Foi falta. O Gilmar ficou com a bola. Saiu limpo. Mas com a coxa. Ele parece ter impedido ali o Ronaldo de completar o lance. Tentou jogar a bola de um lado. Pegar do outro. O Márcio Rezende deu a falta. O Edelvan, que é o homem das bolas paradas do time da Ferroviária, já está por ali. Zete quer uma barreira ali de dois jogadores para guardar o canto esquerdo. Doriva e Juninho na barreira. Edelvan na cobrança. Pé esquerdo. Veio direta. Não fez a curva que o Edelvan queria. Por isso saiu à direita do gol de Zete. Olha aí. Estava bem no lance do goleiro nessa bola. Nós passamos de 35 minutos. 35 e meio. 1 a 1. É o placar do primeiro tempo. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet da Olé. Participe já desta grande promoção. André. Caio. Ameaçou fazer uma arrancada. Brecou, tocou com o Juninho. Cafu. Aí o Palinha, a marcação da Ferroviária é forte. Procura não dar espaço para o jogador do São Paulo que recebe na intermediária virar e fazer a metida de bola. A linha. Agora teve espaço. Lançou, lançou bem. Tá legal o Cafu. Saiu o Rafael. Com coragem o Rafael e eficiência. Saiu, bloqueou a passagem do Cafu. São Paulo retoma. Júnior trabalha com o Euler. Agora o Juninho. Boa jogada de novo. Não há impedimento. O Euler cruzou. Grande bola. Gol. De Palinha. Que belo gol do São Paulo. A enfiada de bola foi linda. O Palinha faz a festa junto com a galera. Olha o Euler como não foi fominha. Deu um presentão. Pro gol de Palinha. E o São Paulo vira o jogo. Com 37 minutos do primeiro tempo. Teve espaço. A bola foi enfiada. Aí não teve fome. Teve uma assistência perfeita. E o Palinha vira o jogo pro São Paulo. 2 a 1, Juca. 2 a 1 com toda a justiça. São Paulo cresceu muito. Aquilo que a gente mais ou menos imaginava. A saída do Vilmar foi muito pior pro time da Ferroviária do que a saída do Guilherme pro time de São Paulo. E agora em duas jogadas muito bem feitas pela direita. Ambas começando com o Palinha. Primeiro pro Cafu. E depois a que redundou o gol. O São Paulo mostra que veio a Anaquara. E retoma as rádios a partida e mostra quem é o time grande. Sexto gol do Palinha no campeonato. Ele que é agora o segundo principal artilheiro do time. Atrás somente do Guilherme que tem oito gols. Uma briga forte aqui pela direita. Ronaldo deu um tranco no Dorivo. O juiz disse que foi legal por baixo do mar. Limpo, limpo. Juninho. A Ferroviária como vem apertar a marcação agora um pouco aqui na saída de bola do São Paulo com o Otávio Augusto. O Juninho teve espaço. Tocou pro Capu. Agora ele acelera. Vai-se embora. Chegaram dois na cobertura. Ele trabalhou com o Juninho. Boa bola pro Capu. Escorregou. Hora de puxar a bola pro pé esquerdo e mandar a bola pro gol. Ele escorregou. Uma dividida aqui na intermediária melhor pro Marquinhos. Ronaldo. No detalhe, a avançada do ponto à direita. Vai embora. Outra vez saiu com perfeição na cobertura o Gilmar. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Cerveja. Agora, de cara nova. Trabalhando o Júnior. Amanhã, a partir de meio-dia, todas as emoções do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 direto de Interlagos. A abertura da temporada 94. Senna na pole, Schumacher em segundo, Alesim terceiro. O Christian Larga na décima primeira colocação e o Rubinho na décima quarta. Calvão Bueno, Reginaldo Leme, toda a equipe de repórteres da Globo. Mostrando pra você o grande prêmio do Brasil. Primeira prova da temporada 94. O primeiro GP de Senna na Williams. Aqui o São Paulo vai vencendo a ferroviária 2 a 1. Era na quarta, campeonato paulista, segundo turno. Capu. Veio o Euler. Bem marcado pelo Luciano. Ele consegue trazer a bola, sai da direita, vem pro meio. Veio acabar aqui na esquerda a jogada. Mas com a ferroviária. Luciano. Edelvan. Dominou Edelvan. O Marquinho está aberto na direita. Ele tentou a virada. Deu de presente pro André. Retribuiu o André. Luciano. Marca dos 40 minutos. Falta pra ferroviária. Daqui a pouquinho você vai acompanhar os melhores lances desse primeiro tempo. Os dois gols com o Léo Batista. Não valeu nada a cobrança. A ferroviária bateu fora de lugar. O Márcio parou tudo e vai mandar de novo ser feita a cobrança. João Batista está na bola. Edelvan. Boa fita em Doriva. Passou pelo Palinha. E fez fila. Pênalti. O juiz deu fora da área. Foi dentro. Foi claramente dentro. Veja aí, ó. Foi dentro, hein, Juca? Claramente dentro. Sem dúvida alguma. O zagueiro do São Paulo até pode dar a ideia na imagem de que ele está, quer ver, o Júnior, o Gilmar em cima da linha. Ele com o pé direito dentro da área, o pé esquerdo em cima da linha. Mas o Edelvan me pareceu já estar dentro da área. Ou no máximo, na linha, linha e área, me pareceu o pênalti. Não, sem dúvida alguma dentro. Não tenho dúvida nenhuma. A discussão que você faz é perfeita. Mas pênalti. E aí, o nosso Márcio acomodou. Recebe uma pressão louca do pessoal de Araraquara. A falta é muito perigosa de todo modo. Márcio Rezende Freitas, que é um dos árbitros cotados aí para a Copa do Mundo. Ele e o Renato Marcílio, os dois brasileiros. E saiu a bandeirinha, o Rubens. José Fortes, que acabou não participando do lanche, não falou nada para o juiz. Torcida da Ferroviária fica com bronca, claro. A falta é perigosa. Edelvan está ali, também o Luciano. Marquinhos é quem bate de pé direito e ela passa. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Não se contente com pouco. Fundos Investimentos Itaú. Torcida da Ferroviária vai à loucura com o Márcio Rezende. Daqui a pouco você vai ter chance de rever esse lance. Ver os três gols do primeiro tempo. Toda a informação no intervalo com a apresentação do Léo Batista. O São Paulo vai para o ataque. Olha o Capu. Invadiu a área. Bateu cruzado no desvio. Quando o Capu chega é um terror para a defesa. Dá até um sorriso ali para o Palinha. Palinha queria o cruzamento, mas olha, o Capu não tinha jeito de cruzar. Teve que bater e a bola foi desviada. O zagueiro chegava na cobertura. Se o Capu cruza, ela bate no back. Como bateu também quando ele tentou chutar para o gol. Vai o Juninho para a cobrança do escanteio lá pela ponta direita. Deu uma olhada para a área. Mandou a bola. Saiu o Rafael. É dele. Mas capada pelo Júnior atrapalhando. O juiz marcou falta do Júnior Baiano em cima do goleiro. A falta foi cobrada com precipitação. A bola ficou de graça para o São Paulo. Mas o Márcio Rezende de Freitas mandou voltar o lance lá na área da Ferroviária. Está lá conversando com o Rafael. Olha aí, o juiz conversando com o goleiro. Na verdade, o Bandeira marcou alguma coisa. E o juiz não confirmou, não. Deu só tiro de meta. A torcida do São Paulo muito mais feliz da vida com essa virada do time. Ainda no primeiro tempo. 2 a 1 em cima da Ferroviária. Subiu o Doriva para desviar. Veio o Joãozinho. Cafu vai na marcação. Joãozinho limpou bem. Tocou a bola para o Luciano. Recebeu de volta. O Cafu aperta outra vez. Fez falta. Vem a Ferroviária. E Deuvan. Luciano. Abriu para o Joãozinho. Esperou a chegada do Cafu. Vai tentar a finta. Não consegue. Cafu no corte. Doriva arruma tudo. Juninho tem campo. Vem atrás dele o Marquinhos. Juninho é mais veloz. Adiantou um pouco demais a bola. E aí chegou o Pedrinho. Com categoria. E Deuvan faz o lançamento. Buscou o Otávio Augusto. Bem o Júnior. Meio desajeitado, mas bem. Valeu que ele tirou a bola. E o São Paulo já está no ataque aqui pela esquerda com o Juninho. Se mexendo mais o Juninho. Trabalhou com o Caio. Tentou a tabela. O toque foi muito forte. Aí o Marquinhos protegeu o Juninho. Não evitou a saída. Tiro de meta para a Ferroviária. Vamos chegar a 45 minutos deste primeiro tempo. Aí está. Tempo regulamentar já foi. O São Paulo na frente. 2 a 1. Cafu e Palinha marcaram para o São Paulo. Depois do Otávio Augusto ter aberto o placar para a Ferroviária. Edelvan. O zagueiro Bilmar da Ferroviária e o centroavante Guilherme do São Paulo foram expulsos. Ronaldo. Edelvan vem pela ponta direita fazer a jogada. A bola passou pelo Doriva. Juninho chegou e explodiu com ele o Ronaldo. O Otávio Augusto. A bola para Joãozinho. Andou para a área. Subiu o Gilmar para atirar. Palinha dividiu. Joãozinho insiste. Outra vez o Marquinhos tem boa possibilidade de fazer o cruzamento. A bola bateu no André. Ele próprio vai lá. Calma tudo. Põe no chão. Sai para o jogo. São Paulo que perdeu. O Miller machucado. Ainda neste primeiro tempo. Ele saiu para a entrada do Caio. Aí o trabalho do Joãozinho. Bola do João Batista na direita e na esquerda para o Luciano. Aí a Ferroviária tentando ainda alguma coisa nesse primeiro tempo. André cortou. Juninho arrumou. Caio. Prendeu a bola. Tocou. Deu para o Júnior. São Paulo agora faz a bola rolar. Espera o final do primeiro tempo. Em vantagem o time da capital. Cafu e Júnior. Aconteceram as expulsões. O juiz deixou seguir o jogo. E a 46 e meio. Ele encerra o primeiro tempo. Dois para o São Paulo. Um para a Ferroviária. Daqui a pouquinho o Léo Batista mostra tudo do primeiro tempo para você. O Juca analisa. E depois toda a segunda etapa. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Já fez as duas alterações. E a Ferroviária faz uma. Para esse início do segundo tempo. Márcio Rezende de Freitas. Aguarda os últimos detalhes. Para dar início à segunda etapa. Do jogo aqui em Araraquara. Tudo pronto. Aquela olhada tradicional para todos os cantos. E a autorização. Bola rolando em Araraquara. Está valendo o segundo tempo. Aí o trabalho do Pedrinho. Dois a um São Paulo. O volante Pedrinho ficou mais como um zagueiro central depois da expulsão do Vilmar. Olha o Paulo Américo. Já tentou arrancar. Mas o Marquinhos antes de fazer o passe tinha saído com bola e tudo. É arremesso para o São Paulo. Agora no intervalo eu conversava com os jogadores do São Paulo a respeito daquele pênalti da Ferroviária que não foi marcado. O Gilmar perguntava se tinha sido ou não pênalti. Aí o próprio Júnior Baiano falou assim. Não, foi pênalti. Na hora deu para ver. E o Márcio Rezende Freitas falou assim. Para mim não deu para ver direito. Para mim caiu dentro da área. Mas foi derrubado fora. É por isso que ele não marcou. Dominou o Júnior. Aí o Cafu fazendo a jogada. Esperou a chegada do Delvan. Deu uma bela finta. E arranca para o ataque. Fez o break. Trabalha com o Euler. Outra vez o Júnior. Otávio Augusto chegava. O Júnior conseguiu despachar. Pedrinho domina. João Batista. Outra vez o Pedrinho. De pé esquerdo. Ele tentou o lançamento por Otávio Augusto. O Júnior caiu de mau jeito. Quando ele subiu. Ele foi tocado pelo Otávio Augusto. E caiu de um jeito bem esquisito. Veja aí. Caiu direto com as costas no chão. Caiu com o Pox. Isso dói uma barbaridade. Lester. Um ladrão quase perfeito. Filme inédito. Hoje em Supercine. O Júnior está sentindo bastante. O Márcio não permite. A entrada do massagista do São Paulo. Agora deixa o médico. Dá uma assistência. E a maca vai retirar o Júnior. Não quer demais lembrar que o São Paulo já fez as duas alterações. Caso haja a infelicidade do Júnior não poder continuar na partida. O São Paulo vai só com o 9. Daqui o Guilherme foi expulso junto com o Vilmar. Na primeira etapa. A falta vai ser cobrada por Cafu. São dois minutos do segundo tempo. Edovão orienta a marcação. O Cafu bate. Caio sobe. Ela passa pelo Caio. E vai direto até o Rafael. Que não perde tempo não. Manda a bola aqui para o ataque. Só que o Otávio Augusto está cercado por três jogadores do São Paulo. Ainda assim ele vai batalhar. Deixou o Cafu. Mas o Gilmar chegou na cobertura. Protegeu. E o arreveço lateral. Está aí o Júnior Baiano. Se levantando agora com toda a cara de dor do mundo. Volta para o jogo o zagueiro central. Zete na cobrança do tiro de meta. A bola vem até o Caio. Conseguiu a fita do Marquinhos. Faz a proteção. Axel. Júnior. Prepara o lançamento. Olha o Euler. Antes dele o Luciano. Boa jogada. Brancou bem. Driblou. Ao Caio. Sai para o jogo lateral. O Edelvan se apresenta para receber. Lá na direita ele tem o Paulo Américo. Na dúvida ele deu para o Gilmar. Zagueiro do São Paulo. Enquanto o Minelli. Técnico da Ferroviária. Colocou o Paulo Américo. Que é um jogador veloz. O Telé tirou o palinho. E pôs o Axel. E o Júnior Baiano continua sentindo. Aparentemente ficou mais ofensiva a Ferroviária. E um pouco mais guardada no meio do campo. O São Paulo mesmo em Juca. É. A Ferroviária fez a alteração certa. Porque se o Ronaldo veio do futebol cearense para fazer gol. E o gol não fez na Ferroviária. E o São Paulo teve a falta de sorte. De fazer como você vê aí. O primeiro cartão amarelo. Pro time do São Paulo. Cartão amarelo pro Axel. Mas o São Paulo fez a substituição do Miller. Tirou o Miller depois do Caio. E em seguida fez o gol. Se tivesse o Miller estivesse em campo ainda. Veja aí. Olha o chute pra dentro da área. A bola foi desviada. Cafu. Perdeu pro Otávio Augusto. Cafu podia ter isolado. Preferiu jogar. Edelvan. De pé direito não é o dele. O que eu dizia claro. Se tivesse o Miller ainda em campo. Na altura do segundo gol. Seguramente não seria aquela substituição que o Dole fazia. Foria o Axel então no lugar do Miller. Como o Miller já tinha saído. Ele fez a opção de jogar com mais cautela. De jogar com dois volantes. E sacrificou o Palinha. Porque não seria nem justo com o menino Caio. Nem bem tinha entrado. Já saiu. De toda forma. O São Paulo fica mais cauteloso. E vai tentar administrar esse jogo. Falando em sacrifício. O Júnior Baiano dá a impressão de que está indo aí mesmo no sacrifício. Ele continua sentindo as costas. Mas como o São Paulo não pode mexer mais. Ele está firme lá na zaga central. E a Pelo Vieira está jogando com o Pedrinho. Cafu. Dominou o lançamento. Trabalhou com o Doriva. Nós passamos de cinco minutos. Segundo tempo de jogo. São Paulo na frente. 2 a 1. Doriva trabalha. Limpa bem a jogada. Sai do Edelvan. Axel. Júnior. Doriva. De novo o Axel. Torcida do São Paulo. E sai um olé aí. Juninho. Boa bola para Caio. Dominou. Invadiu. Bateu. Por cima. A hora que ele estava dominando a bola, ela pingou. Aí quando ele bateu, ela subiu. Veja aí, ó. Subiu e foi. Acabou passando longe. Pelo desenho da jogada que era de uma grande chance. No banco da Ferroviária, o Serginho, meio campo, vai para o aquecimento. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. O aquecimento do jogador da Ferroviária continua. O time vai para o ataque. Paulo Américo recebe. Bem aberto na direita. Chegou firme na cobertura. O Axel cedeu o escanteio. O escanteio para a Ferroviária é sempre perigoso. O Edelman vai bater. Ele bate de pé esquerdo. A bola pode vir bem fechada para dentro do gol do Zete. Aí a cobrança. Júnior Baiano. Subiu e tirou. Caio melhor que o Marquinhos. Aí o São Paulo puxa contra-ataque. Axel. Euler. O Juninho passa. Euler toca. Toca mal. Toca de presente para o Laércio. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Raider. O que o Luciano vai executar. Mas antes a alteração. Vai sair no time da Ferroviária. O Marquinhos Capixaba. O lateral para a entrada do Serginho. Lembrando que o Serginho é meio campo. Então a Ferroviária deve ficar ainda mais ofensiva. Aí o Serginho e o Luciano no arremesso. Fala para o Joãozinho. Serginho. Entrou com a moral. Deu um drible. Serviu bem a Paulo Américo. Vai para dentro. Invadiu a área. Fez o cruzamento muito forte. Passou pelo Otávio Augusto. Aí aquela história de nem chutar nem cruzar. E acabou tocando a bola de presente para o São Paulo. Linha de fundo. Veja outra vez. Como ele quando bateu. Foi muito alto. Para o Otávio Augusto tentar qualquer coisa. E muito longe. De uma pretensão de chutar a gol. O Júnior Baiano continua mancando. E sempre levando a mão às costas. Daqui a pouco logo depois do futebol. Ao capítulo imédito de Sonho Meu. Olha o Pedrinho dominando. Caio aperta. Vem para a ajuda. O zagueiro Laércio. Depois o Joãozinho. E agora o Luciano. Euler volta na marcação. Luciano tem que voltar ao jogo. Laércio apertado pelo Caio. Com tranquilidade ele fez o giro. E está aí o Serginho. Que entrou mesmo mais lá pela direita. Daí quando vai para o ataque. É que ele cai um pouco para o meio. Como ele vem agora. Brecou, abriu, tocou para o pau Américo. Na tentativa de devolução o André no meio do caminho. Pôs no peito, no chão e trabalha com o Axel. Doriva. Vem por trás o Otávio Augusto apertando. Na boa proteção de Doriva o jogo com o Cafu. Axel tem espaço. Se mexe o Caio. Se mexe o Juninho. Recebe o camisa 10. Ah vai Juninho. Boa bola para a Euler. Chegou. Bateu. Cruzado. Entra no meio do caminho o Luciano. Se enrolou com a bola e ela saiu. Não saiu forte o cruzamento do Euler. Mas como vinha no embalo o Luciano também não conseguiu o lateral fazer o domínio. E aí saiu com o baletudo a escanteio para o São Paulo. Aqui pela ponta direita o Juninho vai fazer a cobrança. Veja outra vez que bela enfiada do Juninho. Bala com o Juninho aqui na ponta direita. Lá vai o cruzamento para a área. Pedrinho subiu. Bala na praga. Olha o gol do São Paulo. BOOOOOOL! Euler e uma dupla cambalhota para festejar. Euler e Capu fizeram a coreografia. E levam mais alegria ainda a torcida do São Paulo. O Pedrinho não subiu depois do cruzamento. O Caio mandou a bola na trave. E no rebote aí ficou fácil demais para o Euler. E o São Paulo faz 3 a 1. Fica numa situação mais confortável ainda no jogo. Vencendo a Pelo de Ar em Araraquara, Juca. É, praticamente a menos que haja uma grande surpresa quando você vê aí de novo o gol. O São Paulo liquida a partida. O Minelli foi para o tudo ou nada perdendo de 2, perdendo de 10. Tirou mais um defensor nele que já não tinha o zagueiro central. E foi exatamente o jogador que entrou, o Pedrinho, que sem características de defesa, perdeu a bola pelo alto. A bola foi a trave e na sobra o Euler fez aí nos 3 a 1. São Paulo joga bem, São Paulo joga tranquilo, joga bonito. E vai merecendo totalmente essa vitória. Terceiro gol do São Paulo, terceiro gol do Euler no campeonato. E a Ferroviária, pelo jeito, vai continuar sem vencer time grande. Paulo Américo recebe aqui na ponta esquerda. E onde eu disse Pedrinho, ouça-se Serginho. O meio-feu que entrou na lateral e perdeu a bola pelo Euler. Na marca de 11 e meio, o Euler arrancava e sofreu a falta. Mundial de vôlei, a Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, o patrocinador oficial da seleção brasileira. O São Paulo, sorteados para o exame antidoping. O número 10 da Ferroviária, o 9, Joãozinho e Otávio Augusto. E o André e o Doriva pelo lado de São Paulo. Aí a informação do César, enquanto o São Paulo trabalha aqui no meio do campo. Juninho, Doriva, agora é o toque de bola. São Paulo confirmando essa vitória, vai para 26 pontos ganhos. Fica um ponto atrás do Corinthians, que joga amanhã contra o Santo André, em Santo André. Foi falta em cima do Axel. O Palmeiras, que é o outro vice-líder com 24 pontos, amanhã vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta. Aí o Rafael esperando mais uma bola para dentro da sua área, o André. Pedrinho, desviou. Alacaia aqui na esquerda com a Delvan. A torcida do São Paulo canta. A da Ferroviária. Fica quieta, é evidente. Perde o jogo por 3 a 1, depois de começar na frente. Grande virada do São Paulo. Mas a Ferroviária está no jogo. Vai a luta. Paulo Américo. Passou o Luciano, recebeu. Olhou lá na direita. Bem colocado o Serginho. Ele dominou, saiu do André. Agora já tem três cercando. Ele tentou o passe, o André, que já estava recuperado da finta. Domina a bola. Caiu. André faz a virada, toca aqui para o Cafu. Além de Ponte Palmeira, Santo André e Corinthians, amanhã ainda tem Santos e Rio Branco, Ituano e Guarani. União e Novo Horizontino, Bragantino e Mogi. Mais uma rodada do segundo turno do Paulistão. Boa travada aqui do Laércio. Dominou a Ferroviária, sai para o jogo. São Paulo vence 3 a 1. Portuguesa vai perdendo para o América no Canindé, 1 a 0. Jogo também desta tarde. Tentou o drible do Luciano em cima do Capu. O Capu desviou. Olha como a torcida do São Paulo tem felicidade nesta viagem a Araraquara. Está passando um bom fim de semana em Araraquara, a galera tricolor. Tentava arrancar o Euler para o contra-ataque, foi falta do Joãozinho. Aí o Tele Santana. Sério, mas satisfeito, é claro. Ele que hoje nem saiu do banco. Até porque hoje o árbitro errou, mas foi o time dele. Trabalha o Joãozinho. Luciano recebe. Devolveu com o meia. Aí o João Batista encosta para fazer a jogada. Lá na direita ele toca para o Pedrinho. Paulo Américo se mexe. Recebe. Sempre na marcação, o André. Tentou imprimir velocidade. O Paulo Américo. Não houve nada, apesar do Minelli reclamar de falta. Aí o técnico, experiente, já muitas vezes campeão. Tricampeão brasileiro, uma delas pelo próprio São Paulo. As outras duas pelo Internacional, o Rubens Minelli. Pedrinho subiu, tocou de cabeça. Joãozinho vem, domina a bola. Puxa outro ataque pela esquerda com a ferroviária Edelvan. Luciano, vai bem no apoio. Faz o cruzamento. Subiu Gilmar. Deu uma espanada ali. A bola vai cair na ponta direita com o Paulo Américo. Serginho. Já está o Axel na jogada, tomando a bola e sofrendo falta. 15 minutos e meio. 3 a 1, São Paulo, César. O Rubens Minelli que faz aqui a sua sexta partida pela ferroviária. Ele substituiu o Vail Mota. A campanha dele aqui na ferroviária. Duas vitórias, dois empates e uma derrota. Falta do Laércio no Caio. A ferroviária não jogou no meio da semana. Vem de uma vitória sobre o Novo Horizontino aqui mesmo em Araraquara. 3 a 1. E o São Paulo no meio da semana ganhando a ponte. 2 a 0. Falta para o Doriva. Lá na esquerda o André. Conseguiu o domínio. Vem para o jogo o André. Partiu para cima do Pedrinho. Boa finta. Grande passe. Olha o Juninho. Cruzamento para trás. Laércio. Dominou e virou. Chegava o Caio. Chegava o Euler. O Laércio para não ter nenhum problema. Um bico na bola. Arremesso lateral para o São Paulo no campo de ataque. Rafael sempre chamando a atenção da sua defesa. Pediu um posicionamento ali. Depois ficou bem atento ao lance. Juninho. Recebeu. Deu para Cafu. Pintou fácil a Edelvan. Vai para o fundo. A bola explode no Luciano no cruzamento do Cafu. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet da Olé. Participe já desta grande promoção. Serginho domina pela ferroviária. Tenta sair no pique. Taca com o Joãozinho. De primeiro o passe. Foi um passe na dividida. O Júnior chegou antes. Deu um bico. E não gostou do aperto que ele levou do Otávio Augusto. Falou alguma coisa ali com o centroavante. Joãozinho. Edelvan. Vai apostando corrida ali com o Axel. Melhora o Axel. Faz a proteção. E sai com a bola. Com a remessa da ferroviária está certa a arbitragem. O Américo coloca lá dentro. Otávio Augusto sobe. Cabeceia. Zete bem colocado. Não teve força a cabeçada do Otávio Augusto. Sem problema o Zete para defender. Neste domingo, a partir de meio-dia, as emoções do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. A abertura da temporada 94. Senna é pole. Schumacher larga ao lado de Senna na primeira fila. Rubinho Barrichello larga em décimo quarto. Christian em décimo primeiro. A partir de meio-dia, todos os detalhes para você. Larração do Galvão Bueno. Comentários de Reginaldo Leme. E toda a equipe de repórteres da Globo. Dando todos os detalhes. Informação total no grande prêmio do Brasil. A partir de meio-dia, neste domingo. Torcida de São Paulo não fica quieta a um minuto neste segundo tempo. Com toda a razão. Faz a festa. 3 a 1. Gilmar. Boa bola para o André. Ele vai chegar junto com o quarto zagueiro Laércio. Conseguiu dominar o André. Colocou no chão. Caio. Foi pênalti. Agora o juiz disse que não. Agora o juiz disse que não. Mandou seguir. Eu tive a nítida impressão de que o Rafael. Tocou. No atacante Caio. Vamos ver de novo. Para ver se eu não estou sendo injusto. Acho que não, né Juca? Foi pênalti. Claro. Foi pênalti. Compensou. Compensou tardiamente. Até porque. Evidente. Aquele pênalti que eu quero enviar. Aquela altura de 2 a 1. Teria um peso. Esse teria outro. Seria apenas o 4 a 1. Mas foi um pênalti claro. Está muito mal. Se é o Márcio Rezende. As vésperas de poder ser escalado para a Copa ou não. Eu diria que se o pessoal da FIFA estiver vendo. Ele vai ficar por aqui vendo a Copa na televisão. E essa decisão de quem vai e quem não vai para a Copa. Deve sair na semana que vem. O Renato Marcília. Junto com outro juiz. O Márcio Rezende. Com bandeira. Paulo Jorge Alves. Passou 8 dias nos Estados Unidos. Fazendo testes e participando de seminários. Os dois. O Renato Marcília e o Márcio Rezende. São os juízes cotados. Os brasileiros cotados. Para irem à Copa. Da América do Sul. 5 árbitros devem ir à Copa. E 7 estão disputando as vagas. O Ferro Vieira tentou um chute comprido ali do Serginho. Ela passou à direita. Talvez o Márcio nem esteja mal no jogo. Agora aconteceram dois lances. Que acabaram complicando, né? Lance de pênalti. Lance de gol anulado. Esse tipo de lance. Fica ruim para o juiz. Agora ele pegou a falta do Caio. Que deslocou o Pedrinho. Vem o trabalho do São Paulo com o Euler. Ele vai embora. Trabalhou com o Juninho. Foi um pouco longo demais o passe. O Rafael saiu. A bola ainda escapou dele. Mas tudo bem para a Ferroviária. 20 minutos. Segundo tempo de jogo. 3 a 1 São Paulo. Daqui a pouquinho o capítulo imédito de Sonho Meu. Logo depois do futebol. Luciano tentou uma jogada ali no meio das pernas do Cafu. Melhor para o Cafu. Juninho e Axel. O São Paulo parte outra vez. Tem todo o espaço do mundo. São 3 contra 2. Tudo para o São Paulo fazer o quarto. Cafu. Arrumou. Trouxe para o pé esquerdo. Tem tranquilidade. Dá para o Caio. Ajeitou. Bateu. Bateu fraquinho. Fraquinho. Muito fraquinho. Fácil para o Rafael. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Agora de cara nova. Aquela jogada do São Paulo ficou tão fácil que o pessoal exagerou. Eleu van. Linha de passe, né, Cléber? Pois é. Vem o Doriva sempre brigando muito. Ganhou do Polo Américo. Tocou a bola. É arremesso que a Perva Viária cobra. Tem pressa a Perva Viária. Aí tentando uma reação. Cruzamento de Joãozinho. Sabe Otávio Augusto. Toque do Gilmar e o André. Fica com a bola. Se o Otávio Augusto do centroavante é perigoso. Vai em todas. Axel. Também no Caio. Juninho recolhe. Grande enfiada. Está impedido o Euler. O Euler partiu. Realmente ele partiu. Ele começou a dar o pique antes do Juninho enfiar a bola. Trabalha o Luciano. Joãozinho. Olha aí como ele está bem adiantado, né? Ele teria que ter saído. Tem que ser mais rápido do que ele é para chegar naquela distância. Partindo junto com o lançamento ou depois do lançamento. Aí o Luciano para a cobrança de falta para o time da Perva Viária. Joãozinho. Paulo Américo. Domina. Protege. Chamou para jogar do Luciano. Não podia bater porque ele é canhoto. A bola veio para o pé direito. Então ele trabalhou com o Serginho. João Batista. Toque de primeira. Luciano. Serginho. Agora até dá para arriscar. Ele mandou a bomba. Zete. A bola veio com veneno. O Zete não quis saber. Desagarrar. Deu um tapa nela. E aí cedeu o escanteio. Estava bem colocado o Zete. Para evitar problemas é melhor no escanteio. Aí o goleirão do São Paulo esperando a bola. E Deuvan vai mandar para a área. Bola veio rasteira. Paulo Américo desviou. Ia chegando. No zagueiro Laércio tirou a defesa do São Paulo. João Batista. Serginho. A Perva Viária continua no ataque. Mas o lançamento do Serginho é totalmente errado. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Não se contente com pouco. Fundos Investimentos Itaú. Nós temos 23 minutos do segundo tempo. Daqui a pouquinho depois do futebol. Capítulo inédito da novela Sonho Meu. Foi falta do Pedrinho em cima do Caio. Quando o Caio subiu. Ele sofreu a falta. Aí a torcida da Ferroviária mais quieta no jogo. Preocupada com o resultado. Ferroviária ocupa a décima colocação com 14 pontos ganhos. Caio. Torcida da Ferroviária que não tem dado muita força ao time não. O ano passado a média de público aqui foi de 4 mil pagantes. Esse ano 1.500. O estádio fica mais cheio em dias como hoje que vem as equipes grandes enfrentar a Ferroviária. Exatamente. Até segundo a diretoria da Ferroviária os jogos que trouxeram lucros ao clube foram contra o Corinthians, contra o Palmeiras e esse. Todos os outros jogos somente prejuízos. Inclusive eles estão prevendo um prejuízo de 150 milhões de cruzeiros reais até o final do campeonato. Ferroviária que tentava ir ao ataque. Joãozinho perdeu. Joãozinho faz muita firula com a bola. Aí perde. João Batista chega e domina. Acabou sofrendo falta do Doriva. E o Juninho toma o cartão amarelo porque jogou a bola para longe tentando retardar aí a cobrança da Ferroviária. Cartão para o Juninho. Levou o cartão amarelo e levou uma bronca do Tele Santana. cartão para o Camisa 10 do São Paulo enquanto o Edelvan trabalha com o Joãozinho. Pôs no chão, deu a João Batista. Pedrinho, se manda o Edelvan, vai procurando espaço para bater no gol. Melhor ainda foi a abertura para o Luciano. Cafu vem na marcação. Foi normal. O Luciano agora reclama, mas o Cafu não fez falta. O Luciano já estava caindo quando tentou a pinta. Caio, 25 minutos. 3 a 1, São Paulo no segundo tempo. Juninho vai para o ataque. A virada de jogo. Euler dominou. De calcanhar ajeitou para o André. Cruzou. Passou pelo Juninho. São Paulo está abusando no ataque. Está abusando. Joãozinho. Imagina qual deve ser a reação do Tele Santana quando o São Paulo chega tão forte assim no ataque, tão fácil. E aí na hora de chutar, dá uma enfeitadinha e acaba não conseguindo. É, o Tele acaba se levantar, gritando bastante com o Euler. Euler, temos que fazer gol. É, a sorte de todos esses que estão brincando é que o Tele não pode mais fazer nenhuma substituição. Porque se nessa altura ele já apunha alguém ali para aquecer para mostrar para os que dão em campo que futebol é coisa séria. Bem a jogada de Edelvan. Trabalho do Luciano. Paulo Américo. Olha o Joãozinho. Mandou uma pomba. Foi lá para a torcida do São Paulo a bola. De tão longe. Serviço de som aqui em Araraquara. Enquanto você vai ver o chute do Joãozinho, anuncia o empate da portuguesa no Canindé. Um a um contra o América. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Torcida do São Paulo. Ligada no time que vai conquistando o seu 26º ponto no campeonato. Bola viajando lá pelo alto. O Euler domina, põe no chão, pintou o primeiro e foi derrubado pelo segundo. Ele passou bem pelo Laércio e o Luciano, que tinha falhado no primeiro lance, fez a falta depois. E acabou levando o cartão amarelo porque entrou por trás dessa bola, em cima do Euler. E agora a partia para valer, para cima do goleiro Rafael. A falta é muito perigosa contra o gol da Ferroaviária. Pouquinho antes da meia lua, pela meia direita. Tem o Juninho. O Rafael que é a barreira. No canto direito. Olha, Júnior Baiano, Juninho, Cafu. São os três jogadores do São Paulo. Cinco da Ferroaviária na barreira. O Juninho, acho que a barreira está muito perto. Tem também o jogador Serginho aqui, que está mais perto ainda do que a barreira. Os dois, eles reclamam, chamam a atenção do juiz. Agora a autorização, Juninho, pé direito na bola. Ela explodiu na barreira. E vai sair a arremesso lateral. Tem arremesso a equipe do São Paulo. No jogo do Canindé, o Kleber fez um a zero, como disse o Léo Batista, no intervalo para o América. E o Caio, batendo o pênalti, empatou para a portuguesa. E o André aqui vai tentando fazer fila ali na ponta esquerda. Houve o desvio. Arremesso é do São Paulo. Pedrinho quis a bola. O André bateu. Recebeu de volta. Tenta ir para o fundo. Agora ele sai com a bola e tudo. Ele é Santana, só na observação. Hoje não está precisando nem falar muito. Hoje ele vai saboreando o resultado. Aí o trabalho do Serginho, tentou o Joãozinho, a bola passou por ele. Juninho dominou. Tentou o lançamento para o Caio, foi com defeito o lançamento. Esse computador aí é do Moraci Santana. O preparador físico da equipe do São Paulo, que passa o jogo inteiro. Registrando todos os lances, os dados, o número de passes certos, passes errados. Depois o São Paulo tem toda uma análise de como foi a exibição. Aí o Moraci com o seu computador. Falta do Pedrinho. Lá na direita, ainda no campo de defesa, o São Paulo vai sair para o jogo outra vez. Lester, um ladrão quase perfeito. Filme inédito hoje em Supercine. E logo depois do futebol, capítulo inédito de Sonho Meu. Aqui o São Paulo trabalha com Doriva. Tentativa era um André na esquerda, no meio do caminho houve o desvio do Serginho. João Batista domina. Tentou abrir o jogo na esquerda para o Luciano. Juninho no meio do caminho cortou. Euler vem embora. Foi para cima e sofreu falta. Jogou de um lado. Ia partir para o outro. E aí a obstrução, a falta cometida pelo quarto zagueiro Laércio. Na equipe da ferroviária. Você vê de novo a falta. Nenhuma dúvida. E o Laércio reclamou com o seu pessoal. Ele que está tomando agora o cartão amarelo. Exatamente porque é uma bola cruzada, uma bola, um passe errado lá no meio do campo. Deu a chance para o São Paulo fazer esse contra-ataque. Aí a falta é na meia esquerda. O Rafael arruma a barreira e pelo jeito o juiz não achou a obstrução não. Marcou falta mesmo, é um lance só. Mas o São Paulo rolou. Bola de Juninho para o André. Uma pomba que o Rafael vai buscar. Dá um tapa nela e cede escanteio. E não ficou nada, nada satisfeito com a sua defesa que permitiu o André chutar totalmente livre. Foi bem na bola o goleiro. Velho, Rafael. Bem educado como sempre. Bem educado e continua elástico aos 41, né Juco? Ele vai nas bolas, não perdeu o pique não. Sem dúvida. Fala palavrão como Deus manda. Bate escanteio Juninho. Tirou o Pedrinho de cabeça. Serginho e Axel vão brigar pela bola lá na esquerda. O juiz da falta do Axel. 31 minutos e 20. Deste segundo tempo, São Paulo na frente. 3 a 1. Tem torcedor da Ferroviária que já está resolvendo se arrancar. Porque a torcida do São Paulo, além de tudo, já começa a cantar o Lé. Aí é demais para o torcedor da casa. Olha o bom toque do Juninho. Chegou o André. Faz o cruzamento. A bola passou. Vai pintar o quarto. Cai ou perde. Rafael pega. Juninho. Outra vez, Rafael. Duas grandes defesas do goleiro da Ferroviária. Dois lances perigosos e duas vezes o Rafael salva o gol. Primeiro, depois do cruzamento, ele pegou o chute a queima-roupa do Caio. E depois, no rebote, o Juninho mandou bala e outra vez o Rafael fez a defesa. O Juninho ficou inconformado porque ele está com uma marcação cerrada aqui com o Telê Santana. Quando ele perdeu o gol, ele olhou para o Telê e não se conformou. Ele mesmo bateu o escateio. Vai tirar a defesa. Corre o Doriva. Vem o Otávio Augusto. A bola sobra com o Axel. Doriva. Lá na esquerda o Juninho. Tem espaço. Tem campo. O André passa. Juninho dá. Muito forte. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. O patrocinador oficial da seleção brasileira. Amanhã tem Fórmula 1, a abertura da temporada 94 com o grande prêmio do Brasil direto de Interlagos. A partir de meio dia, todas as informações para você. É a estreia do Senna em um grande prêmio, correndo pela Williams. O Christian estreia também na Arrows. E o Rubinho continua aí a sua carreira pelo segundo ano na Jordan. A partir de meio dia, ao vivo, todas as emoções. A ferroviária vai para o ataque com o Pedrinho. João Batista recebe. Joãozinho domina, acha o espaço, tocou para a Edelvã. Deu sorte o Edelvã, passou pelo Cafu. Invadiu, bateu, bateu cruzado, bateu com perigo. O Zete esperava um cruzamento. O Edelvã mandou uma bomba. E ela passou por cima do gol do São Paulo. Ele deu sorte na finta, né? A bola bateu no Cafu, voltou na cabeça dele. Aí, preferiu não cruzar, bateu. Entrava lá pelo outro lado o Otávio Augusto, até em condição de receber a bola. O Edelvã preferiu o chute direto. Zete vai para a cobrança do escanteio. Daqui a pouquinho, capítulo inédito de Sonho Meu, logo depois do futebol. Subiu o Pedrinho, desviou de cabeça, muito tímido. E aí, nada tímido, chegou na bola. O Laércio vai ser expulso. Já tinha o amarelo, agora ganhou o cartão vermelho. É isso. Está expulso de campo o quarto zagueiro, Laércio, da Ferroviária. Ele deu uma chegada forte, deu uma tesoura no Caio. Aí o juiz pode até pensar, puxa, que pena. Para levar este jogo a uma goleada. Vai, a tentativa, o juiz já deu impedimento. Atendendo o Rubens José Forte, o Bandeira. Que é esse aí, o Márcio marcou o impedimento. A Ferroviária começou com Marquinhos, Vilmar, Laércio e Luciano. Quatro zagueiros. Acabou só com o Luciano. Marquinhos saiu, Vilmar e Laércio foram expulsos. E os torcedores também. Vão saindo, levando as faixas, indo embora. Um bom público. Veio prestigiar o jogo. 35 minutos, segundo tempo. Um para a Ferroviária, três para o São Paulo. Conquistando uma vitória importante nesse campeonato de pontos corridos, o São Paulo. Edelvan. Não tem ninguém lá dentro para ele tentar a jogada mais forte. Quando dá, o São Paulo fica tranquilo, tranquilo com a bola. Aí no banco da Ferroviária, o técnico Rubens Minelli. São Paulo vem pela esquerda. Enquanto o Muracir tem o laptop no colo, né? Tem a prancheta, né? Tem a prancheta. Não tem ninguém lá dentro para se completar. Ferroviária fica com a bola com tranquilidade agora no campo de defesa. E a torcida é uma festa só. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo em você. Tudo a ver. Chevrolet da Olé. Participe já desta grande promoção. Aí o Júnior que já está mais inteirão. Ele que sofreu uma contusão no segundo tempo, no comecinho. Machucou as costas. Mas está tranquilo aí no jogo. E o São Paulo tranquilo em campo com o Axel e Cafu trabalhando. Bala com o Júnior. Cafu. Foi para cima do Edelvan. Abusado, São Paulo. Vem para a jogada do Axel. Fez o toque para o Euler. Sofreu falta. Falta do Luciano. A renda aqui em Araraquara. 28 milhões. 434 mil cruzeiros reais. Foram 10.996 pagantes. 66 que não pagaram. E o Cafu trabalha. Bem acima da média de público da ferroviária. Aqui jogando em Araraquara. Neste campeonato que é de 1.500 torcedores. É, o público total do jogo. 11.062 pessoas. Aí dominando o Joãozinho. Brigando muito ali no meio do campo. Acabou sofrendo a falta do Juninho. Falta foi cobrada. A tentativa é com o Paulo Américo pela esquerda. O Doriva veio na cobertura. Desviou. Edelvan. Pode cruzar. Bola para a área. Zete não foi. Otávio Augusto escorregou. E a bola vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Agora de cara nova. São Paulo jogando fora de casa. Conseguiu uma virada em cima da ferroviária. E a portuguesa jogando em casa. Vira agora para cima do América de Rio Preto. O bom América de Rio Preto. Que ocupa a quarta posição no campeonato. Com um gol de Vladimir. Zagueiro central. A portuguesa faz 2 a 1. Edelvan. Paulo Américo. Olha a festa bonita da torcida do São Paulo. Enquanto o time toca a bola dentro do campo. Falta do Axel. Perdeu a chuteira. O Miller perdeu no primeiro tempo. O Axel perdeu no segundo. Doriva divide. Cafu. Abre a jogada com Caio. E domina pela esquerda. Tem o Juninho pertinho. Tem o Axel chegando. De primeiro toque do Axel para o André. Dois jogadores da ferroviária tentam ali apertar a saída de bola do São Paulo. Sem êxito. Juninho. Cai para os lados do campo. Ganha mais espaço ainda. A torcida é um delírio só em Araraquara. E a falta em cima do Axel. Cometida pelo João Batista. São Paulo está tranquilo em campo. Mas quem não está tranquilo é o técnico Tele Santana. Ele grita bastante com o time. Só não sai do banco para reclamar. Porque quando ele ameaça levantar. A torcida já joga pedra. Chove pedra aqui no banco de reservas de São Paulo. É até por isso. Que o Tele não está em instante nenhum do jogo. Como ele gosta. Do lado do banco. Melhor orientar de baixo. É mais seguro. Olha o trabalho de Edelvan. Daqui a pouquinho o capítulo inédito de Sonho Meu. João Batista. Agora é só o representante fazer isso constar. E o campo da ferroviária tem que ser interpretado. Porque não pode jogar pedra para dentro do campo. E nem a gente pode ouvir uma coisa dessa. E ficar calado. Paulo Américo fez a abertura. Tocou para Pedrinho. Se manda Pedrinho. Fez o bombreque. Na hora do passe ele errou. Júnior Baiano tira. Vem o Joãozinho. Domina. Marca dos 40 minutos. Vamos para os 5 minutos finais do jogo em Araraquara. O São Paulo na frente. 3 a 1 em cima da ferroviária. Serginho jogou. Luciano toca. Com defeito. O Capu de novo. Dá uma esticada de bola meio forçada ali para o Euler. Deu sorte que a bola voltou para o Juninho. Está impedido o Euler. Está impedido o Capu. Está parado o jogo. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Não se contente com pouco. Fundos Investimentos Itaú. Paulo Américo rola a bola para João Batista. Ameaçou chutar. Devolveu para o Paulo Américo. E devolveu. Errado. Caio. Dominou bem. Com a jogada de peito ele fez a pinta do Pedrinho. Agora arruma. Stop falta. Falta por trás. Cometida pelo jogador Pedrinho. Fica no chão o número 5 da ferroviária. Vai levar cartão, né? Cartão amarelo já está na mão do Márcio Rezende Freitas. Ele ainda não levou o cartão. Por isso não vai ser expulso. Vai levar só o amarelo mesmo. E como está no chão, o juiz precisa esperar o jogador se levantar para aí sim aplicar o cartão amarelo. Pedrinho sentiu. Quando ele deu o carrinho por trás e pegou o Caio, ele acabou se sentindo. Vai ser o sexto cartão amarelo da ferroviária. É, entre amarelos e vermelhos, o Márcio deu 10 cartões nessa partida até agora. Tempo de jogo, 42 minutos. Torcida do São Paulo é alegria. Torcida da ferroviária decepcionada. Ferroviária no campeonato tem 5 vitórias. Você está vendo de novo a falta sofrida pelo Caio. Ferroviária tem 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas em toda a campanha. São Paulo, 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Pedrinho recebeu o amarelo. São Paulo vai indo para a sua 11ª vitória dentro do campeonato paulista. Vai alcançando o Corinthians em número de vitórias. Mas vai ficando ainda um ponto atrás do Corinthians que tem 27. Caio, Cafu. Vai para o ataque Gilmar. Procura alguém para tocar, encontra o Axel. Ameaçou virar para a direita, recebeu a marcação do Serginho. Então empurrou a bola apenas para o Doriva. Agora ela chega aqui na direita com o Caio. Edelvan aperta na marcação, o Caio consegue sair para o jogo. Doriva, Axel. Bola na direita, vem Cafu. Em cima do Joãozinho. O carrinho de Joãozinho foi na bola, ele tomou. Vai o domínio de bola do Serginho. Saiu do Doriva. Deu a bola para o João Batista. Paulo Américo reclama. A Ferrovieira não tem penetração, né? Não tem jogador lá dentro para que possa armar a jogada. Então fica com a posse de bola. Mas só aqui no meio do campo, na intermediária. O São Paulo deixa rolar. Domina Luciano. Saiu da lateral, foi lá para a zaga central. E o São Paulo tem contra-ataque com o Euler. A vem na velocidade. Chega na área. Luciano marca. Euler vai para o fundo, faz o cruzamento. Caio chega, de cabeça. Gol! No São Paulo! Outra vez do Tom Letty. Alegria para a galera tricolor. Cruzamento perfeito. De Euler. Bobeira do Joãozinho, que não subiu. O Caio veio de trás. Cabeça na bola. Bola na rede. São Paulo aumenta o placar. A goleada é de 4. Aí de novo o gol de Caio. 4 a 1. Ferrovieira toca, toca, toca no meio do campo. São Paulo toma, vai e marca, Juca. É, virou 2. Está acabando 4 por enquanto. E a ferrovieira não vai esquecer do São Paulo no centro de 94. Já tomou 8. 4 a 0 no primeiro turno. 4 a 1 no segundo. Aumenta ainda mais a festa São Paulina em Araraquara. nos 45 minutos. Neste segundo tempo. 4 a 1 goleada do São Paulo. Serginho. Paulo Américo e Edelvan. Driblou bem, cruzou. Olha a chegada do Serginho. Aí caiu, foi cambaleando a bola sobra com o Capu. Vamos chegando ao final do jogo. Corinthians continua líder do campeonato com 27 pontos. O Juninho vai fazer mais um gol. É só ter tranquilidade. Saiu o Rafael. Está aí o quinto. Salva Pedrinho. Salva Pedrinho. Quinto gol. O mais difícil que era tirar o goleiro e ficar com o gol aberto. Olha, o Juninho faz. Mas aí o toquinho dele foi fraco. Deu tempo do carrinho. O Salvador do Pedrinho. E o Juiz Márcio Resende de Freitas. Apita o final do jogo em Araraquara. O São Paulo vence a Ferroviária por 4 a 1. O São Paulo vai para 26 pontos. Fica esperando os jogos de Corinthians e Palmeiras amanhã. Continua na briga. A portuguesa também ganhou 2 a 1 do América. E no campo, César Augusto. Bom resultado do São Paulo, Tele. Gostou do time? Gostei, mas no segundo tempo. Nós começamos muito mal. Depois nos ajeitamos no campo. E passamos a jogar bem. E criando oportunidades e fazendo gols. Quase no finalzinho, mais um gol. É, foi um gol perdido. Porque o Juninho não estava numa boa tarde. Hoje ele estava mal. Inclusive nesse lance que ele poderia ter tocado mais rápido. A bola faria o gol. O Tele. Aí, o Tele. O Antônio que passou o segundo tempo todo. Dando broncas no Juninho. Não foi um gol que ele levou azar. Foi um gol perdido do Juninho. O trabalho do César Augusto. Nesta vitória tranquila do São Paulo em Araraquara. 4 a 1. Goleada em cima da ferroviária. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você vai rever todos esses cinco.